Muita gente considera sobrenaturais. Esta é a cidade de Santa Rosa, 550 quilômetros de Porto Alegre. Nesta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer, atraindo a atenção de todo mundo. Era tanta gente que os pais da menina se viram obrigados a colocar um aviso na entrada. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. O padre divino Friedrich, especialista em parapsicologia, viu os fenômenos de perto e começou a ajudar a menina. Agora, feche os olhos, respire fundo. E pense de si para si. Nesta horinha, eu vou descansar bem. Eu vou ter uma tranquilidade perfeita. Leonice mora aqui nesta casa, a mesma de dois anos atrás. Só que hoje, sem o movimento de pessoas curiosas que vinham até aqui, ver de perto os fenômenos estranhos provocados por ela. Hoje, parece que tudo voltou ao normal nesta casa. Mas a família não gosta de falar sobre o que aconteceu. O padre, quando nós fomos para lá, ele disse para não falar mais, porque talvez, às vezes, acontecia que voltava de novo. E assim, nem falar mais, nem se preocupar, daí não volta nunca mais. O senhor tem medo que volte a acontecer o que acontecia com a sua filha? Medo bem, não tem, mas tudo está sujeito, talvez, a acontecer. Leonice está com 15 anos. Os pais são pequenos agricultores aqui em Santa Rosa. A menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio. Na sala de aula, inexplicavelmente, surgiam rajadas de vento. E, pelo menos uma vez, um chapéu saiu voando pela janela. Com a repetição dos estranhos fenômenos, Leonice chegou a escrever um apelo. Aqui, ela pede uma ajuda a Deus. Diz que quer mudar de vida. E, no final, pede. Não deixe-me sozinha, pai. Leve-me, por favor. Leonice ajuda a mãe no trabalho de casa. E quase não passeia. O que você pensa daquilo que aconteceu com você? Ah, eu não sei. Eu penso em tanta coisa, não consigo descobrir nada, né? O que você acha que era? Força da mente. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos. Uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite, com o olho fechado. E pegava a caneta e desenhava. Não consegue fazer de novo? Não. Quando você nunca mais foi ao colégio, você não sente falta dos seus colegas, da professora? Sinto. Sente saudades? Sinto. Não pensa em voltar? Talvez um dia. Há uma diferença de como você era, de como é hoje? Você é diferente ou continua sendo a mesma menina? É, eu sou a mesma, né? Só que os pensamentos são diferentes. O que você pensa hoje de diferente? Tudo, né? Aquela época só ficava pensando, ficava de lado com aquilo. Com a ajuda de parapsicólogos, ela diz que os fenômenos pararam de acontecer. O padre divino Frederic foi quem ajudou Leonice. Ele conta como fez o tratamento. Eu fiz o mesmo tratamento fazendo-a entrar no inconsciente, um relaxamento neuromuscular. E ali, quando ela esteve neste estado, eu dei as sugestões que ela agora estaria curada. Mas teria que seguir minha orientação. E minha orientação era no sentido de ela se sentir curada e colaborar com a minha sugestão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.